Fala galera, Martins na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo, tropa? Hoje vai ver um jogo novo pra vocês que eu descobri aqui, galera. Na verdade esse jogo não é novo, tá, tropa? Esse jogo aqui é bem antigo já. Mas descobri pra vocês agora. Como vocês já puderam ver aqui, galera, dá pra você ver que tem dois modos de jogo, né? Tem primeira pessoa e terceira pessoa, né, tropa? Insano, esse jogo aqui é muito top, galera. O que mais me surpreendeu, galera, nesse jogo aqui... Os gráficos desse jogo, galera. Olha só os gráficos desse jogo, tropa. Eu me apaixonei nesses gráficos, galera. Esse jogo aparentemente parece que não é de raiz, tá, galera? O que que é que ele é? Um porco? Umas... Uma zebra? Um elefante? O que que é isso? Parece um caprito? Platinho! Olha o capritinho! Eu acho que é um porco isso aqui, tropa. Vamos dar uma flechada ali pra ver? Ave Maria! Caraca, galera, a flecha explodiu o bicho? Caraca, tropa, olha o gráfico desse jogo aqui, ó. Ó, aqui tem as coisas que dá pra você craftar, tropa. Tem machado, picareta, tem flecha, munição, munição de revólver, metralhadora. Aqui tem algumas pá, sei lá o que é isso, mochila, roupa, gaiola. Nossa, até gaiola. Ó, tem forja. Ué, será que tem raid então, galera? Tem forja. Tem forja, fogueira. Aqui tem as coisas de construção, né? Dá pra você construir as suas bases. Bom, tropa, eu não sei se tem raid esse jogo. Eu vi alguns vídeos dele na internet, gostei muito do jogo, quando eu vi os vídeos. Mas não vi se tinha uma coisa de raid, esse tipo de coisa, tropa. Ó, tô com a minha roupa aqui de radiação, né? Essa roupa é anti-radiação. Caraca, tropa, olha os gráficos desse jogo. Olha o chão, os capim, as árvores, construção, tudo, tropa. Olha isso. Caraca, é coisa de primeiro mundo, mano. O que é essa mãozinha pra mim pegar alguma coisa? Acho que é, né? Ó, tem uma setinha mostrando aqui algum bicho, acho que tem aqui perto. Ó, aqui tem, ó. Aqui tem uma caixa, ó. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, tem um colete, coco, latim, olha o coco. Eu já vou equipar logo o colete. Aparentemente a mochila é da o que, ó. Três, quatro, seis. Seis quadradinhos só de mochila, tropa. Nossa, a mochila dele é uma bosta. E é um ponto negativo já, tropa. Já não gostei do jogo por causa da mochila. A mochila, bom, pelo menos a mochila eu já não gostei, né? Ó, tem um bicho ali, vamos explodir ele. Tome. Caraca, explode mesmo. Achei que era bug que tinha acontecido antes. Caramba, galera, explode mesmo. Olha só, tropa, eu tô subindo o morro aqui, ó. Eu vou continuar subindo, vamos ver até onde nós vai. Vamos subindo aqui. Bom, galera, aparentemente esse jogo aí tem duas versões, né? A versão gráfica, que é essa que eu tô jogando. E a versão paga, né, tropa? Obviamente. Caraca, galera, olha essa paisagem, que lindo. O que que é isso? Nossa, a Delta? Vamos pular nela pra ver. Como é que sobe nela, meu Deus? Ah, acho que tem que apertar em cima aí, ó. É, você aperta em cima, ela pega. Pra soltar, até um negocinho aqui embaixo, ó. Você aperta, você solta. Beleza? Nossa, não cai lá embaixo. Ah, socorro! Acelera, acelera. Só não subir de novo, senão ela vai cair aqui. Caraca, será que dá pra ir lá, tropa? Deve dar, né? Porque senão não teria essas a Delta aqui, né? Esse jogo, galera, tem duas versões, né? A versão mais completa, que é a versão paga, tá? Se eu não me engano, são R$9,00 ou é R$16,00, tá, tropa? Eu não faço ideia exatamente quanto que é, tá? Porque tá em dólar, então eu não sei quanto que tá exatamente ali. Tem que apertar pra comprar pra você ver exatamente o preço em reais, quanto que tá, tá? Mas deve ser, se eu não me engano, de R$10,00 a R$15,00, tá bom? A versão completa, tá, tropa? Mas dá pra você jogar a versão grátis, assim como eu tô jogando aqui, tá bom? Olha que legal, galera. Dá pra você subir com ela, ó. Tá, mas ela não tem motor, como é que você vai subir? Ah, tá, tropa, não pode subir não. Se você subir, ela vai estolar e você vai cair. Pra quem não sabe, estolar é perder a sustentação dela, né, tropa? Que é o vento que tá batendo ali. Se sobe muito, ela vai cair despencada uma vez, tá? E tem muitas coisas que você não consegue fazer, galera, porque você não tem a versão paga, né? Daí você proibir de fazer algumas coisas, tá? No caso, a Asa Delta aqui, por exemplo... Aí, ó, já apareceu, ó. Tá vendo? Se você quiser usar... Ah, agora apareceu aquele negócio lá, galera. Aquela mensagem, eu já apareci aqui no chão, tá? Por que que aparece aquela mensagem, galera? Algumas coisas você não consegue fazer, tá? Alguns locais do mapa você não consegue ir. Opa, parece que tem algum bicho aqui, hein? Acelera, acelera. Tem que mirar pra cima pra você sair dentro da água. Tá mostrando algum bicho. Aqui, ó, o crocodilo! Ó, o jacareta, tá doidinho pra me pegar a tropa, olha isso. Caraca, galera, esse jogo é muito real. Ó, tem um bicho, é... Parece uma onça que caiu dentro da água aí também. Ó, o jacareta tá doidinho pra me pegar, ó. Cara, vamos ver ele direitinho. Socorro, meu Deus do céu. E agora? Eu achei que dava pra tirar dentro da água. Latina! Corre do jacareta, Platinowski. Lá vem ele, ó. Caramba, galera. Olha isso, que legal. Vou deixar ele me matar só pra ver. Eu não vou atirar, não. Nem dá pra atirar também dentro da água, né? Ó, tem uma onça dentro da água que caiu lá. E os jacareta estão atacando ela, ó. É mesmo. Tem duas onças aqui, ó. Aí me matou. Caraca, galera. Nossa, esse jogo é muito top, galera. Os gráficos desse jogo aqui é muito insano. Ó, eu nasci no mesmo lugar que o... Do início do jogo, ó. Que que é isso? É uma arapuca? É uma arapuca, galera. Olha isso. Você pegado em mal, ó. É, aqui é uma notificação que mostra como é que joga. Caramba, muito legal, né? O que que é isso aqui? Vamos ver. Ah, é o mapa do jogo, ó. O que que é esses pontos de... Parecendo uma agulha aí. O que que é isso? Esse pontinho vermelho. Ah, galera. Eu vou voltar no mesmo lugar. Eu acho que esse daí é tipo umas antenas que tem lá, galera, no jogo. Eu... Pelo que eu vi nos vídeos, galera, que eu vi desse jogo aqui. Tem essas antenas. Você tem que desligar elas. É tipo uma missão que você tem que fazer, né? Você tem que desligar essas antenas aí, tá? Porque elas ficam soltando tipo uns negócios... Olha o outro bicho aqui, ó. Que bicho é esse? É um porco? Toma. Explodiu. Caramba, será que é flecha explosiva? Deve ser, né? Porque... Caramba. Olha essas armas. Elas balançam até com o vento. Olha, que legal, ó. Caramba, tropa. O jogo não é muito bom, não. Mas os gráficos... Caraca, tropa. E eu me apaixonei nesses gráficos desse jogo aqui. Olha a outra casa. Olha que você vê os gráficos das casas, essas coisas, ó. Imagina você fazer as construções, tropa. Ó, tem mais uma coisinha. Madeira, eu não quero madeira, não. Acho que é um dente de javali, né? Que eu peguei na hora que eu matei o porco lá. Coco. Não tem nada de bom aqui, não. Acho que tem outra caixa aqui, né? Essas aqui foram as coisas que eu joguei fora. Pode ter outra caixa por aqui. Ó, tem até neblina, galera. Olha isso. Nevoeiro, ó. Tem nevoeiro. Por isso tá meio branco assim, ó. Aqui, galera. As antenas que eu falei que tava lá... Quando eu olhei no mapa, ó. É aquelas antenas ali, ó. Lá no topo tem uma. Ali, ó. Tem uma antena aqui. Tem outra lá naquela ilhazinha lá no fundo, ó. Tem aquela dali que é a central, né? A antena central, que é a maior zona que mostra naquele mapinha. Aí tem outra lá. A outra ali. Nossa, tá cheio de antena aqui. Olha lá. Outra lá na ilhazinha lá da frente, ó. Aparentemente, a sua missão no jogo é desligar essas antenas aí, tropa. Eu não sei como é que funciona direito esse jogo aqui. Olha os leões correndo aqui, ó. Leô. Eu não consegui gravar pra você aí, galera. Mas tinha um leão, né? Tinha dois leões correndo atrás de mim. E agora em duas, leô, ó. Caramba, que legal, tropa. Nossa, olha os gráficos desse jogo. Galera do céu. Eu me apaixonei nesses gráficos. Olha os bichos correndo lá, ó. Parece que é zumbi, né? Até o bonequinho ficou com a mão na cabeça. Caramba, o que acha é isso? Isso aqui, o que é isso? Vixe, plantação de maconha. Platina, maconha, safado. Ah, já até sei. O platinoso que instalar esse jogo aqui, já até sei aonde que eles vão vindo. Eles vão vindo correndo aqui, ó. Pegar a plantação de maconha. Platina, seu maconha, safado. Caraca, é muito aqui, ó. Vou sair daqui, senão a polícia chega aqui já já e me prende. Aqui, ó, munição. Tem uma pá russa aqui. Será que é pra bater nos bichos ou é pra cavucar alguma coisa? Vou equipar ela aqui pra ver. Tem mais alguma caixa? Eu acho que tem mais uma aqui, ó. Ó, mais um arco. Outra roupa de radiação. E de noite, galera, ele chove do mesmo jeito que aquele outro jogo que eu trouxe pra vocês, né? Terravistar. Ele chove também. Cai raio, galera. É muito top, galera. Esse jogo aqui é muito completo. Ele cai raio, chove, cai relâmpago, essas coisas. Cai raio no chão, tropa. No chão. É muito legal, galera. Eu não consegui gravar pra vocês aqui na hora da chuva, tá? Porque alguém me ligou na hora pra gravar, né? E eu esqueci de colocar pra gravar de novo. Caramba, galera. Eu me apaixonei nesses gráficos aqui, ó. Vamos continuar andando aí, tropa. Vamos ver o que mais a gente acha aqui. Aí, ó, um urso correndo ali, ó. Ai, meu Deus, socorro. Acelera, acelera, acelera. Bem, acelera. Tem até o cipó das árvores. Olha isso. Ah, e ali em cima mostra os negocinhos vermelhos, galera. Quando tem algum bicho correndo atrás de você, ó. Aqui ele sumiu. Caraca, galera. Bom, galera, eu só não vou comprar esse jogo aqui porque eu não gostei muito da movimentação do personagem, ó. Pô, os controles e essas coisas aqui, né? Mas se esse jogo tivesse um pouco mais de controle, essas coisas, galera, eu acho que tem um... O nome desse jogo é Radiation Island, né? Radiação, é... Ilha de Radiação. E tem também o Radiation City, né? Que é a radiação na cidade. Então é o mesmo jogo, só que passa na cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri